O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Maringá divulgou na manhã de hoje um relatório da Operação Blitz do dia 7 até 18 de janeiro. Segundo números da PM, 980 veículos foram fiscalizados. 235 multas foram aplicadas pelos policiais, 21 veículos foram recolhidos, 91 motocicletas foram apreendidas. Foi verificado também durante esses dias de operação em Maringá que 46 motoristas não estavam habilitados, ou seja, não poderiam estar dirigindo. Ainda de acordo com a polícia, um automóvel e uma motocicleta que foram furtados em Maringá foram recuperados durante a Operação Blitz e pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia. A dia 7 de janeiro deste ano iniciou-se a operação inundação. Dentro dessas mudanças que aconteceram no 4º Batalhão e algumas funções, algumas ações que estão sendo aplicadas nas ações de segurança pública, foram aí nesses últimos 10 dias mais quase mil veículos fiscalizados, onde uma grande quantidade de veículos apreendidos, condutores que conduziam veículos não possuindo habilitação, veículos com alguma irregularidade de trânsito foram apreendidos. Foi uma quantidade até significativa nas ações de segurança pública. Bom, o que a polícia observou é que muitos motoristas andando sem carteira de habilitação, não usando cinto de segurança, falta de equipamentos obrigatórios nos veículos e muito mais, né? São em várias as irregularidades que muita da frota que passa pela cidade de Maringá está possuindo. Em especial, é a preocupação com os condutores. Muitas pessoas dirigindo com habilitação caçada ou suspensa e ainda muito, a grande parte também, sequer sem habilitação. E essas operações, elas continuam, tenente, aqui em Maringá? Estão sendo diárias, serão contínuas aí no decorrer do ano, nas ações de segurança pública, porque quando você faz uma operação, uma blitz de trânsito, ela envolve diretamente na ação de segurança pública, você aborda pessoas procuradas pela justiça, pessoas foragidas, pessoas comandadas de prisão em aberto, indivíduos que têm alguma passagem, alguma reincidência, veículos furtados foram recuperados nessas ações. Então, são infinitos os segmentos que podem desdobrar numa operação de blitz, voltados para a questão da segurança pública no município. E essas ações serão cotidianas.